. 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 Aplausos 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 Vai, vai, vai Para fazer Bate 3x1 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 não Acho que é 6x1 já não Está contando nos outros jogos Vai empurrar Estou indo para derrubar Estou indo para derrubar Olha aqui Manda aí para acompanhar ele Vai Marcelo Vai Marcelo Mola, bola Fora ela Juta aí meu cara Não empurra, usa muito a mão De assalto a mão Não é a mão que empurrou ali Fica no pé dele Fica no pé dele Fica no pé dele Deixa ele receber não Acompanha Marcelo Vai passar correndo Já foi um já para quem foi Calma rapaz Não 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 Entendendo Gato, Gato Gato Desculpa, Júnior Desculpa, Júnior Aba Agora foi só Vê aí Vêncio de nome Amarelo voa Erroubou ele na passagem É 68 É porque ele foi no imbalo É porque ele foi no imbalo Vem o Bernardo Vem o Bernardo Ele usou o braço É porque ele estava no imbalo Não precisa ter pressa Calma o jogo, está 3x1 Calma Agora é Temos quatro Um Um Para não Gira Para não Basta Para não Volta Volta Não Pega não! Pega não! Pega não! Pega não! Pega não! Pega o Júlio! 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 Dois! Um! Dois aí! Não vai perder não! Vai receber! Puta que pariu! Não tem medo de ver se não existe não! Ele não é igual! É meu filho! Valeu! Valeu! Aí não é força não! É jeito! Aí botou pro jeito! Lá atrás tirou! Não saiu! Não é força não! Lá cação! Lá cação! Lá atrás Marcelo! Correndo Marcelo! Volta! Ah! Que ele filho! Lá cação! Deixa ela ficar aqui! A Júlio! Vai ter bastante maior! Calma! 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 Não foi gol, não foi, não marcou Tira essa criança É nossa, é nossa É nossa, é nossa É nossa, é nossa Primeiro bola, primeiro bola É nossa, é nossa Vai juntar Vai com ele Fica da bola, entendeu? Cala, cala, cala Marcel Vai lá É, pô Vamos ver pra sempre A marca tá lá Não vai, colega, que exceção Não vai, não, não, não Não vai, não, não Tem que vir aqui Não vai, não vai, tá embora Não vai, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não É, pô Não, não É, pô É, pô É, pô É, pô É, espalhagem . . . Vai na frente do governo, velho! Bota o chênis! Bota o chênis! Aê jogador! Aê jogador! Bora acompanhar! Raçudo, rapaz! Se tiver raçudo! Vai apagar, querido apagar! Calma, calma! Vai dar marcação, Jun! Aê jogador! Aê jogador! Aê jogador! Aê jogador! Poder! Aê jogador! A notoriedade! A gente vai descer! A gente vai descer! A gente vai descer! A gente vai poder dançar! Corri! A gente filmou lá! Seis gols não filmou, Fiz uns 5 gols e não filmou os gols Merda Primeira partida não filmou nada Primeira partida fiz 4, 5 gols